Seiroz, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui, seiroz, te conhecer, viu? Obrigado pela sua presença. E olha lá. Eu fico muito feliz quando a gente está atendendo um cliente da casa, e a gente poder ter o prazer de servir esse cliente. Olha, você não sabe que eu tenho um programa aí na televisão, mas eu sou cliente mesmo, porque eu reformei duas casas, eu sou vizinho, e eu não tive o prazer de te conhecer, mas eu fui muito bem atendido. E hoje, pra mim, é um prazer. Eu até queria saber, né? Eu fiquei sabendo que tem mais de 30 anos a loja aqui. Nós, dia 19 de junho de 1989, nós inauguramos. Nossa. Já tinha o aeroporto aqui ou não? Aqui do lado. Aqui do lado. Quer dizer, eu comprei uma casinha aqui, lá no fundo. A nossa loja era de 34 metros quadrados. Nossa, é esses estúdios que tem hoje, né? Pequenininho. É, é esse tamanho de estúdio, né? Atrás, a frateleira, na frente, no meio ficava o balcão, e atrás, o cliente entrava, e já era atendido lá com um metro de... Lá no balcão. Certo. Foi assim que eu comecei. E hoje tem um quarteirão, tem outros aqui. É, aqui tem o 30. Nós pegamos de drone aqui, viu? E olha só, hoje a gente está aqui na Nikon, o gigantão da construção, aqui em São Paulo. Imagina só que o Alexandre está lá dentro, aprontando alguma coisa. Vem comigo, vamos descobrir isso? Vem comigo. Vamos procurar o Alexandre. Ai, meu Deus, deve estar fazendo alguma coisa interessante. Vamos lá. Gente, e está difícil de achar ele. Aqui é o gigantão da construção mesmo. Vamos ver aqui. Espera aí. Ah, achei você, Alexandre Brits. Aqui é o gigantão mesmo. É, né? Enorme. Tudo bem? Tudo bem, Gervásio? Tudo bem, Gervásio? Não, Gervásio é o representante aqui do gigantão, né? Nossa. E aí, ó, primeira coisa, eu estava falando com ele aqui, eu nem sabia que a Quartisolite tem tinta. Para mim, é argamassa colante, né? Eu também não sabia disso. Gervásio, explica para a gente aí. Exatamente, hoje nós temos três linhas acrílicas na base de tinta, né? Aham. Aqui são os folders, temos seis cores. Ah, então é acrílico já. Acrílico já é uma... Ele tem um comportamento melhor, né? Exatamente, rendimento de trezentos e oitenta metros. E vocês têm outros efeitos também de acabamento, você estava me explicando, né? Exatamente, nós temos um lançamento também que chama Cimento Queimado. Isso, está na moda, hein, Tietê? Nossa, o último... Nós temos em seis cores... Mas não é cimento? É cimento. Cimento é cinza. Nossa, seis cores. Então, mas é inovação, né? Ah, entendi. Que cor que é essa, então? Nós temos quatro tons de cinza, ferrugem e azul. Sei, entendi. E é uma tendência do mercado que está saindo muito bem. Entendi. Por isso que eu falei com ele, Fefei, a cliente que a gente vai agora, que é lá em Osasco, São Paulo, porque ela vai fazer esse efeito Cimento Queimado. Então, eu vim aqui na Nikon, procurei aqui o Gervásio e ele me explicou que tem tudo isso aí com a Quartisolite, você acredita? Nossa, eu nunca imaginei que tivesse cor, né? Inovação. É isso aí, mas como o programa aí, ó, é mão... Eu ia falar mão na massa, né? Mas esse foi da argamassa colante, é mão na tinta agora, né? E vamos aí acompanhar o Cimento Queimado, beleza, Gervásio? Exatamente. Vamos lá com a gente. Olá, gente. Chegamos aqui na casa da cliente, a Marley, que escolheu as tintas lá e escolheu aquele acabamento lindo, Cimento Queimado, hein? É verdade. Olha lá. Ficiosa, eu também. Será que ela já está esperando a gente? Vamos lá. Olha lá, vamos ver, hein? Eu já ouvi barulho de obra aí, você viu? Olha lá. Ô, Marley, tudo bem? Beleza, tudo bom? Oi, prazer, se não me enriquece. Opa, vamos lá, hein? Pé direito aqui, casa nova, hein, Marley? Que lindo esse prédio, hein? Muito obrigada. A gente foi lá naquela loja Nikon. Que loja, hein, Marley? Nossa. É, o gigantão da construção, né? A gente tem o que quer e o que não quer, tá bom? É, mas é um problema, né? E o Soriroshi, que figura lá, hein? Nossa, demais. O dono da Nikon, hein? Nossa, demais. Exatamente carismático. Nossa, muito, muito legal. Adoramos. E aí é o seguinte, né? Esse momento de reforma, a gente viu que você escolheu um acabamento que a gente tava muito afim aí de demonstrar aqui na televisão, que é o cimento queimado, né? Por que você escolheu esse acabamento? Então, eu precisava de uma solução, primeiro, bonita. Segundo, bom, bonito e barato. Isso, é tudo, né? Aí o que que acontece? Todos os lugares que eu ia, cada um dava uma opinião de alguma coisa. E aí eu falei, não, eu quero uma coisa que seja prática, simples e bonita. E quando não vai gastar tanto. Aí eu optei pelo cimento queimado. Daí eu optei por fazer em três paredes. Legal. Na sala, no quarto do meu filho e o do meu quarto. Aí fica bem discreto, cinza, assim, né? Apesar que a gente viu que tem até outras cores agora, mas isso vamos deixar ver pra depois, né? Agora, vamos lá. Cimento queimado era muito difícil antes. Era uma técnica que o pedreiro dominava, fazer pro cimento mesmo, né? Com a agamassa. Né, Fifi? E a gente viu lá, o Gervásio explicou pra gente, que esse cimento queimado da Quartzulite é um produto base acrílico, um acabamento pronto pra uso. É chegado e já aplicado. Muito legal, né? Muito prático, né? Assim, o baldinho rende 18 metros quadrados. Olha, gente. Então, é uma solução extremamente... Econômica, né? Econômica. Fora, aí você falou certinho, o baldinho. Porque a gente tá acostumado com lata, barrica, né? HGP. Tem baldinho ali, pequenininho, né? Inclusive, você pode chegar no apartamento, aplicar, não sobra tanto também, né, Moli? Não, e mesmo que se sobrar, é só você fechar a embalagem e depois você pode estar utilizando. Ah, legal. Ah, isso eu não tinha perguntado pro Gervásio. Isso é legal. Mas não é legal sobrar, né? Quando é muito grande, né? Então... Então, eu acho que aqui a gente vai utilizar o baldinho completo. É isso aí. Muito bom. É a solução ideal que eu precisava. É isso aí. Que maravilha. Então, vamos colocar a mão na massa agora, Fedeira. Vamos colocar a mão na massa, hein? Beleza, vamos lá, gente. Boa sorte pra mim. Vamos lá. Olha lá, gente. A gente vai fazer agora... Chegou a hora da verdade. Já estamos com o produto aqui, hein? Chegou a hora, gente. Olha lá, cimento queimado e Quartzulite. E olha lá, sabe o que eu gostei? Eu já gostei da embalagem. Eu também. Estava esperando uma lata, uma barriga, aquelas coisas grandes. Achei legal que ela é de plástico. E, além disso, ela está numa quantidade pequena. Por quê? Essa moda de decoração agora... A pessoa não vai fazer o apartamento inteiro com cimento queimado. Ela vai pegar uma parede, né? Com certeza. Fazer um contraste aí, né? É, isso aí. Mas vamos lá. Estou com o Cicinho aqui. Aí, Cícero, beleza? Tudo bem? Beleza. Oi. Esse produto aqui vem pronto pra uso, Cícero? Exatamente. Só homogenizar e em seguida já começar a aplicar. Nossa, super fácil. E só usa essas duas ferramentas aí? É, a primeira eu uso pra soltar o serviço. Essa é a menor que é pra finalizar. Quantas demãos são? Três. Três. Então, a primeira que é maior é melhor pra dar uma produtividade pra espalhar. Exato. E depois, isso aqui você vai dar o acabamento. Exatamente. Vamos ver, então. Vamos abrir ela aqui, ó. Vamos ver como é que chega. Vem cá comigo, Ney. Vem cá, Dê. Vamos dar um zoom aqui, ó. Pronto. Ah, legal, hein? E essa aqui, você sabe qual cor que é essa? Essa é a cinza escura. Cinza escura, né? Que a Marley escolheu aí, né? Muito bom. E aí, você vai homogenizar. Como é que faz? Não precisa de equipamento, nada? Não, não, não. Ah, já tá numa consistência. Parece uma textura, né? Ah, que legal. Ah, legal aí. Ah, eu posso fazer isso? Vai lá, Pepe, vamos ver. Ai, é tão bonito que dá vontade. Parece aquela textura, né? Que... Olha só. Legal, um acabamento legal. Então, tá no pão. Pepe? Sim. Então, hoje é o seguinte, hein? Vai pôr a mão na massa aí, hein? Nossa. Vamos lá com a gente? Vamos. Pô, Cicinho, você foi muito rápido aí, hein, cara? Então, cara, dependendo da temperatura aí, entre 20 e 30 minutos, já é o tempo de você vir com as demais demãos. Então, isso que eu ia perguntar. Três demãos, mais ou menos o tempo é meia hora aí que a gente leu, né? Exato, exato. Legal. Agora, eu sei que falam três demãos, né? Mas já tá bonito, hein? Já dava pra entregar isso aqui, viu? Então, dependendo da base, com duas, tem pessoas que já falam, ó, pra mim tá bom e já deixa. As três demãos é pra garantir a qualidade, o acabamento desejado, tem a questão de proteção da parede e tal. E Cicinho, eu lembro dos pedreiros fazendo cimento queimado, chegar num ponto, fissura rápido, né? Esse aqui, como é base acrílica, ele já tem uma capacidade maior aí, né, gente? É, fissura, ele não dá fissura. De absorver deformação. Exato. Muito legal. E agora, vamos pra segunda demão, só que é o seguinte, a Fefe vai ter que, você vai ter que ensinar ela aí, hein? Ah, tranquilo. Vamos lá? É o de menos. Vamos fazer aí, então, gente. Agora, ó, Fefe, vai colocar a mão na massa, hein? Vamos. Mas, Ney, dá um close aqui, ó. Não mexe, não, Cicinho. Ele fez a parede inteira, Ney? Nem mexeu no balde? Que isso? Nem gastou material. Nossa. Rende demais, Cicinho. O rendimento é 18 metros quadrados. Fefe, agora é com você, hein? Agora é comigo. Fefe, é o seguinte, eu vou fazer só um pouquinho e você dá sequência, tá bom? Tá ótimo, perfeito. Vamos lá. Agora, pra causar mais mancha, vai soltando os pontozinhos aqui, tira todo o material e aí começa a tirar o excesso da base. Essa ferramenta, então, é de acabamento. É, isso. Aí aqui você vai completando aonde não foi passado ainda, ó. Legal. Vai colocando na base e tirando em seguida. Aonde fica essas marquinhas branquinhas é onde não... É, tem que colocar mais produto. E aí? Tira todo o excesso. Tudo bem. Vamos lá. Fefe. Vamos lá, coloca um pouquinho aqui. A quantidade, Cicinho, que tá bom. É, tá bom, tá bom. Tá bom, né? Tá bem pouquinho. Isso. Vamos lá. Vai soltando e em seguida vai retirando o excesso. Assim, né, Cicinho? Isso, exato. Tudo bem? Tá, com certeza. Não sai muito do lugar, mas tá bom mesmo. Não, mas sempre no início é assim mesmo. Depois pega todo o jeito. Vai tirando aqui, né? Aham. Isso que fica legal é que a gente pode usar criatividade, né? Ah, exatamente. É o que eu falei. Isso é uma terapia, Cicinho. Quanto mais ponto você soltar, mais mancha vai ficar na base. Aí fica ao critério do cliente. Mais manchado, menos manchado. Parece que ele vai secando muito rápido. É, ele seca rápido, é. Ficou lindo, né? Perfeito, gente. Olha isso. Fefe, literalmente, tem sua mão aqui, hein? Tem, tem minha mão. Eu amei fazer isso. Nossa. É isso aí. Lisinho, né, Fefe? Olha. Lisinho. Super econômico. Leigo, técnico, quem vem aqui, olha, não dá pra perceber que foi um produto desse. Ele tem a cara do cimento queimado e tem a vantagem de não fissurar, né? E Fe, não teve cheiro. Você viu? A gente ficou com o apartamento aqui. Maravilha. Não teve cheiro nenhum. Fechado, né? Nossa, prático. Não sujou nada. Nossa, vocês vão amar. Você já quase aprendeu a fazer? Já dá pra fazer uma sozinha, hein? Faço sozinha. Ah, legal aí. Então esse que é o objetivo do programa, né? Levar o conhecimento e a inovação. E tem muito mais surpresa nos próximos episódios, viu? Tá cheio de novidades. É isso aí. Gente, até a próxima, viu? É. Beleza. Beleza. E aí 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 E aí